O LM211, ele é da mesma família do LM111, LM211 e LM311, tá? É um diferencial comparador, né? Comparador diferencial E a forma construtiva dele, você vai encontrar dessa maneira Inversor de frequência e soft starter, tá? Ele vai ser um circuito composto por 8 pinos E sempre você vai encontrar, é importante destacar Que os amplificadores operacionais, você vai encontrar Nos inversores de frequência e soft starter via SMD São componentes SMD, ok? Eles não são componentes DIP Que você vai encontrar em inversor de frequência e soft starter Só SMD Diferente de outras eletrônicas, né? Você pega aí, que chega a você encontrar não SMD, né? Inversor de frequência e soft starter é SMD Olha aqui como é que ele vai estar composto, tá? O LM211, LM211, LM211 Internamente em E, quero ver a pinagem aqui pra ficar mais fácil Olha como que é um amplificador operacional por dentro, inclusive, tá? Ó, o IN+, é aqui Alan, como que é? O que que é? Aquele triângulo significa o que, Alan? O triângulo, pessoal, ele significa um conjunto de transistores e resistores Que tem como objetivo fazer o que eu comentei no começo aí da aula Ele pega um sinal, compara com o outro e amplifica a diferença E como que ele vai fazer isso? Através de conjunto de transistores e conjunto de resistores Então você pega aqui Aqui tem a alimentação desse amplificador operacional É o VCC+, o VCC- tá aqui A saída dele do emissor tá aqui, do coletor tá aqui E a entrada em positivo tá aqui A entrada em negativo tá aqui Então todo esse circuito aqui, ó É o amplificador operacional Olha quantos transistores, resistores, transistores, resistores Transistores, resistores Olha quantos conjuntos ele precisa pra tá amplificando esse sinal, né Expandindo esse sinal entre a diferença de em mais e em menos É bastante, olhando assim até assusta, né É bastante, bastante grande, né E é esse quadradinho só aqui, né Que é o VCC-, o VCC+, os dois positivos da entrada e a saída Olha só, como é que é o diagrama do bloco dele aqui Aqui alguns exemplos da aplicação que você pode tá utilizando ele, tá As pinagens são aqui Onde você tem duas entradas, né A positiva e a negativa em mais e em menos Pino dois e três Alimentação simétrica menos o VCC e mais o VCC Dependendo da aplicação não vai precisar Não necessariamente é sempre a alimentação simétrica Depende muito da aplicação Existem aplicações que no menos o VCC, por exemplo, vai alimentar só em GND Saída out, que é o pino um Cool out e os balance Que é esses balance Balance tá aqui, ó, relacionado aqui, ó Aqui é o balance, ó Um conjunto de resistores que pega daqui desse sinal Se tu analisar outro, vamos analisar outro aqui TL084, tem muito no CFW09 esse componente TL084 é apresentado assim Entradas, duas entradas, uma saída E as offset, né, que é a alimentação Vamos ver o diagrama dele aqui Entradas, nenhum conectado, nenhum conectado Saídas Você vai encontrar em inversor de frequência 14p nesse componente, tá Você não encontra em 8p não, mas é 14p Quando tem 14p, é o que você vai encontrar no inversor de frequência No CFW09, por exemplo Tem muito desses caras no CFW09 Independente da potência, tá Vai ter muito TL084 Inclusive tem até um aluno essa semana Que chegou e veio tirar com meio algumas dúvidas Pelo tudo que a gente fez os testes aí Indicação que eu conversei com ele O problema estava nos amplificadores operacionais Alimentação, observe que aqui tem várias entradas Ó, 4IN, 4IN, 3IN, 3IN, 2IN, 1IN Ou seja, tem 4 amplificadores operacionais aqui Entendeu? No TL084, diferente do LM311, 211, 111 Que só tem 1 amplificador operacional Aqui no TL084 tem 4 Nesse de 14p, que é o que você vai encontrar no inversor de frequência, tá Então aqui você alimenta A alimentação dele é bem no meio E aí, as duas entradas e uma saída do primeiro As duas entradas e uma saída do segundo As duas entradas e uma saída do terceiro As duas entradas e uma saída do quarto Quero ver aqui que eu mostro o diagrama Como é que está o amplificador operacional Para vocês verem melhor Ó aqui como é que é o amplificador operacional por dentro Outro exemplo, outra aplicação Aquele triangulozinho lá É um monte de conjunto de transistor, resistores Tem um diodo aqui também, tem até capacitor A entrada é aqui As alimentação positiva, a alimentação negativa e a saída Então todo esse esquema aqui É o amplificador operacional Entendeu? Assim como mostra no outro datasheet Aqui alguns exemplos de aplicação Como aplicações gerais, como filtro Ah, como filtro, como é que é a aplicação Por isso que no inversor de frequência Você sempre vai se deparar, você não vai ver só o TL084 lá Você vai ver um conjunto de resistores e capacitores ao redor dele Por quê? Para ele estar se comportando como um filtro Ele vai estar se comportando como comparador Ele vai estar se comportando como somador Geralmente é esses tipos de aplicação Você vai ver um atrás do outro Por isso que às vezes tem um TL084 Ele tem quatro amplificadores operacionais Por isso que você vai ver Que um vai estar ligado junto com o outro Por isso que é utilizado muito o TL084 Queria mostrar o desenho do amplificador operacional Mas vocês entenderam que é quatro, né? Mas são quatro que vocês vão encontrar E sempre de 14 pinos Apesar de ter oito pinos Essa é a opção desse aqui No inversor de frequência vai ser sempre oito pinos Que você vai encontrar São quatro, né? Então aqui, entrada, saída Triângulozinho Entrada, né? Triângulozinho, saída Entrada Triângulozinho, saída Entrada Triângulozinho, saída Entrada Triângulozinho, saída Alimentação no meio Se você pegar aqui o outro Qual que é esse? Vamos ver qual que é esse Esse é o TLV2371 Esse aqui você vai ver Em CFW700 Olha aqui o desenho dele, ó No CFW700 No CFW11 Também você vai encontrar quatro desses, tá? Você vai encontrar quatro desses E olha, ele é dessa maneira aqui Olha como é que tá 2, 3, 1 13, 12, 13 14, 4, 11 5, 6, 7, 9, 10, 9, 8 E aqui é o LM324 Esse LM324 Vocês vão encontrar 14 pinos também Dessa maneira Observe que são bem parecidos um com o outro, né? Analogia Como é que é colocado ali Os componentes, né? Como é que é distribuído aqui Amplificador operacional Realmente são bem parecidos E isso você vai encontrar muito Em Soft Starter De leitura de sincronismo Da Soft Starter Música 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 Música